Alô amigo do portal JTC 24 horas, já estamos aqui na Avamol de Florianos, estamos aqui com o gerente Genilson Sousa e nós já estamos também no mês de setembro, hoje já 8 e nós temos promoções. Setembrão aí esquentando e as promoções chegando aqui na Avamol, é isso mesmo Genilson? Com certeza, Cazerã, boa tarde a todos os internautas aí de JTC. Estamos aqui, a Avamol, BR Algon chegou, é o mês quente onde você vai aproveitar para comprar o seu ventilador. Temos aqui ventilador na promoção, 40 centímetros, a partir de R$ 139,00. Promoção é que você encontra só aqui na Avamol, ventilador R$ 109,00. Temos climatizador a partir de R$ 1.999,00. Temos ar-condicionado em 9.000 BTUs, de 12, 18, em todos os tamanhos para você aí refrescar esse quarto nesse calorzão de setembro. E lembrando que estamos aqui em promoção também em estofado, onde você compra o seu sofá, toque, três, dois lugares, a partir de R$ 899,00. Restações que cabem em seu orçamento. Então, venha para a Avamol, aproveitar essa mega promoção que a Avamol fez para você. Qualidades, bons preços e as condições de pagamento. Como é que os clientes fazem aí para comprar e pagar com tranquilidade, de acordo com o seu bolso? Muito fácil, Carolina. Aqui a Avamol, ela parcela aqui até em 12 vezes no tradeário próprio. Você que é cliente, tem a oportunidade de comprar até em 12 vezes no tradeário próprio Avamol e também nos demais cartões. Lembrando que nós parcelamos até em 24 meses pelo Banco Los Angeles. Se você quiser uma operação mais esticada, nós financiamos até em 24 meses. E lembrando que você, que não é cliente, pode vir na nossa loja, trazer seus documentos, CPF, identidade, fazer um cadastro e já sai pré-aprovado para você sair comprando aqui na loja Avamol. Olha, gente, aqui a vantagem da loja. E tem também aí, ó, a cama box, tem só box, setor de som, de TV, setor aqui também de sala, de cozinha. Aqui tudo em super promoção. Essa oferta aqui de 3.388, divide em 1 e mais 11 de 414. Olha só de conjunto, ó. Lindo demais. Então, só Avamol. Você que é o menor, que é o menorzinho aqui, a pressão só de 243, tem aquele redondinho ali. Então, tá fácil de você ter na sua cozinha uma qualidade de mesas e cadeiras confortável. Genil, tudo aqui em promoção? Esse mês de setembro começou o mix completo na promoção. O mix de guarda-roupa, guarda-roupa de três portas, de quatro, de seis, esporte de correr, estofado, sala, conjunto. Então, nós estamos em promoção. Então, vem na nossa loja, que nós combatemos o preço da concorrência. O preço que você achar aí na concorrência, traga para a loja Avamol, que aqui a ordem é baixar o preço e bater o preço da concorrência. Você comprando na loja Avamol, o jeito fácil de comprar. Aqui tem duas amigas aqui. Uma falou, essa cama aí e esse conjunto aqui de mesa. Ai, vende elegeiro, que tá muito bonito, o preço tá bom. Então, aleluia, que Deus seja louvado. Aí, outra botou aqui, a Nana Faustino. Tá dizendo, aí vai dar tudo certo, que as promoções aí é pra valer. Então, o pessoal já tá dando a credibilidade e a fidelidade aí à loja Avamol. Com certeza, vocês aí, internautas que estão ao vivo aí, dando essa mensagem, é só minha gratidão que a Avamol faz assim. A Avamol não faz venda, ela faz relacionamento. E você que está nos ouvindo aí, vem à nossa loja, conhece o estabelecimento aqui, que aqui você vai sentir em casa, conversar com nossos vendedores, com o meio gerente. Nós vamos fazer um relacionamento, que não é vender. Nós vamos fazer a satisfação de atender bem o cliente e você completar o desejo de compra de cada um de vocês. A Cleide do Estância tá mandando boa tarde pra você. Obrigado, Cleide. Boa tarde pra você também. Aí, gente, o JC 24 horas levando aqui pra vocês as promoções da Avamol. Preço começo de meio de setembro. Esquentou, não é mais problema. Corra pra Avamol, que aqui tem tudo pra refrescar aí o seu calor e você ter um sono tranquilo, porque as camas aqui também são confortáveis pra você descansar e descansar bem. Kenilson, muito obrigado aí pela participação no JC 24 horas e boas-vendas nesse meio de setembro. Obrigado, Casirã, que diz assim, o BR Avamol chegou, venha pra Avamol amenizar o calor. Casirã, JC 24 horas, com você.